Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTO. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, de como está criando teclas personalizadas em seu teclado da Logitech, ou melhor, como está acrescentando atalhos em seu teclado. Em um teclado anterior que eu tinha em meu computador, eu costumava estar utilizando muito o atalho para estar abrindo a calculadora em meu teclado. No software da Logitech, eu configurei para que sempre que eu pressionar a tecla F1, abre para mim a calculadora em meu computador. E você pode estar configurando qualquer tecla do seu teclado, desde a tecla F1 até a tecla F12, para que assim você possa estar adicionando os seus próprios atalhos no teclado. Bom, a minha tecla F1 abre a minha calculadora, a tecla F2 em meu teclado abre para mim o meu navegador. E aí, você vai estar fazendo a sua configuração da maneira que você quiser. Para isso, é preciso ter instalado em seu computador o soft da Logitech. Caso você ainda não tenha, o link está aqui embaixo para você entrar no site da Logitech, efetuar o download e instalar o programa em seu computador. Após ter baixado e instalado o soft em seu computador, você vai estar executando o mesmo. Em seguida, clique nessa tecla G que está logo aqui embaixo e vai estar abrindo para você esta parte. Aqui, você vai estar configurando as teclas em seu teclado. Como vocês podem ver, desde a tecla F1 até a tecla F4 já estão pré-configuradas em meu computador. Agora, irei configurar as demais teclas, como por exemplo a tecla F5. Para estar configurando, estar acrescentando um atalho em uma nova tecla em seu teclado, você vai selecionar esta tecla e em seguida vai clicar nesse vezinho que está logo embaixo da tecla. E vai até atribuir novo comando. Vai abrir para você esta janela. Aqui, você vai estar atribuindo um novo comando para esta tecla. Tem para você, vai nas opções de comandos diferentes que você pode estar atribuindo a só uma tecla. Como por exemplo, teclas de atalho. Caso você não queira pressionar a tecla Ctrl C para estar copiando, você pode pressionar somente a tecla F5 para estar copiando. E assim, pode configurar as demais teclas, como por exemplo a tecla F6 para estar colando. No meu caso, eu quero estar atribuindo a esta tecla F5 um novo comando de multimídia. Eu quero que esta tecla F5, sempre que eu pressionar ela, ela coloque o meu computador em silencioso. Ou seja, silenciar. Selecionei então este comando, esta função. Em seguida, irei estar clicando em OK. Pronto, a partir deste momento, se eu pressionar a tecla F5 em meu teclado, o meu computador vai estar no silencioso. Eu vou estar cortando todo o som do meu computador, como vocês acabaram de ver. Para estar reativando o som, basta eu pressionar a tecla F5, que aí o som vai voltar 100% ao padrão que era antes. Então é muito fácil estar configurando. Você pode configurar desde a tecla F1 até a tecla F12. Para assim, estar colocando os comandos que você quer utilizar, os atalhos que você mais utiliza em seu computador. Como por exemplo, eu coloquei calculadora, navegador, leitor multimídia e meu computador. E agora, acrescentei a tecla Silenciar. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo no canal, chegou no canal por este vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho